A presidente Dilma Rousseff, segundo as pesquisas todas, enfrenta uma rejeição alta. No Datafolha, é 35% no Brasil. No estado de São Paulo, perto de 50%. Ela fez muita propaganda oficial nos últimos meses. A Copa do Mundo teve uma organização, se não perfeita, bem sucedida e as pessoas aprovaram. Segundo o Datafolha. E aprovado. Segundo o Datafolha, exatamente. Agora, segundo o mesmo Datafolha, ela continuou mal avaliada. O que nos garante, como dizem os marqueteiros oficiais aí do governo, que com a propaganda eleitoral a partir do dia 19 de agosto, a presidente Dilma Rousseff vai diminuir a rejeição e, enfim, caminhar para uma reeleição mais tranquila? Veja, Fernando, ninguém no Brasil disputou, ou como candidato, ou apoiando outras pessoas, as eleições que eu disputei. Eu disputei 22. Você sabe que ninguém disputou isso. Não sou zaratrusta. Também erro. Se eu não errasse, teria sido presidente da República. Também erro. Mas eu posso, com muita tranquilidade, prever melhor o futuro, vendo o que aconteceu no passado e em outras eleições. E o que o senhor acha que vai acontecer? Bom, primeiro, ela é uma mulher correta. Ela não permite o mal feito e não faz o mal feito. Segundo, ela dá tempo integral, porque praticamente não tem família, não tem marido, não tem a filha que está casada no Rio Grande do Sul. Ela dá tempo integralismo. Terceiro, ela está focada na solução de todos os problemas. Quer dizer, na crise que aqui tem na Argentina, em outros países da América Latina, na Europa, o Brasil praticamente está passando com quase pleno emprego. Ela não está sendo uma presidenta que você possa criticar. Acho que nesse mundo moderno, ela está sendo uma das melhores presidentas que o Brasil teve. Mas o senhor vai pedir votos para ela quando fizer a campanha este ano? Na minha propaganda, terá a candidata do meu partido, que é ela, o candidato do meu partido a governador, que é Paulo Schaaf, o candidato do meu partido a senador, que é Gilberto Kassab, vai ter o meu nome e o estadual que quiser. Você vai fazer santinhos com esses nomes. Ah, sim, olha. Dilma vai estar no seu santinho. Estará no meu santinho.